A emoção do futebol 105 FM Wagner Love, partiu pra bola, atenção a partida 105 FM Eu gosto, é de futebol É do time do povo, é do Corinthians O campeão dos campeões Wagner, Wagner Love, uma senhora categoria Partiu pra bola, mandou no alto no canto direito Inapelável pro goleiro Douglas Aperta o placar, aqui na arena Wagner Love, aos 43 e bola rolando, cobrando o penal Abre o placar pro todo poderoso Timão É festa na favela É festa marina do Timão Em São Paulo, em todo o Brasil Boa, 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 Wagner Love Olha o sorriso que você proporciona pra galera alvinegra Em todo o Brasil, Wagner Love foi pra rede Aperta o placar, marina no finalzinho do primeiro tempo Ader Love cobrando o penal, uma extrema categoria Uma senhora cacetada, um pro Timão Zero pro Bahia, goleirão Douglas Chupa essa manga aí, nego Aperta o placar, tudo bem A emoção do futebol 105 FM Vai ser autorizado Gilberto Autorizado Ele bate com a perna direita Pode empatar o jogo 18 e 30 Ele olha fixamente ali nos olhos do cacho Atenção, partiu pra bola, partida 105 FM Eu gosto É de futebol Copa aí Só pra gostar Com a perna A vergonha isso aí Gilberto Camisa 9 A dele não quis nem saber Vai pra comemorar Fica na dele Arrumar um pênalti no par Pra equipe do Bahia Que empata o jogo aqui no campo O corinjano E o Gilberto Agora 11 gols do campeonato Comemora E faz a torcida do tricolor de aço Vibrar Aqui na Arena do Timão Em São Paulo Em Salvador Em todo o Brasil Empatado o jogo Um pra equipe corinjana Um pra equipe do Bahia A emoção do futebol 105 FM Fagner rolou pra Pedrinho Pedrinho Na boca no gol pra Cleis A bola vai entrando Cleis O tocou A bola entrou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Eu gosto É de futebol É do Corinthians O campeão dos campeões Cleis Camisa 25 É dele quando eram passados 29 de bola rolando Um gol chorado Um gol sofrido A bola quase não entra Numa boa jogada do Timão A bola lá pela direita Cruzamento na boca no gol O Leirão Douglas Saiu atabalhado Fez a finta ali o Cleis Patinou Escorregou A bola ficou Perenegano Na entrada no gol E com um toque sutil Caído Cleis Meteu a mortadela Pro fundo da meta No tricolor Baiano Cleis 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 Olha o sorriso Que você proporciona Pra galera Alvinegra Aqui no campo do Timão Mas na bola em Pouro do Brasil Palma Cleis Boa Timão Aos 29 Camisa 25 Do Timão Foi pra rede E faz sorrir De orelha A orelha Galera Alvinegra Em todo o Brasil Palma Cleis O Batimão Corinthians agora tem 2 1 pro Bahia Goleirão Douglas Chupe essa manga A emoção do futebol 105 FM